A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Ficou apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter um gosto de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Um nome que tem aparecido bastante nos comentários dos últimos vídeos que eu tenho feito a respeito de Dança das Cadeiras é KNG! O pessoal quer saber do futuro dele! O pessoal fala que ele seria um bom jogador em vários times aí, porém eu acho que esse pessoal não está ligado que o KN está fazendo o seu próprio time, o Plano! Desde que ele anunciou para o público que o Plano tinha virado uma org propriamente dita, com um QG muito bacana em São Paulo, ele já tinha comentado que ia montar um novo time de CS para disputar campeonatos! E ele já tinha falado que esse time vinha com a proposta aí de jogar aqui no Brasil, de disputar os grandes campeonatos do Brasil, fortalecer a cena brasileira como um todo, né? E agora finalmente esse time está saindo do papel, ele começou a mostrar os nomes que vão compor o time e eu estou aqui hoje para a gente poder comentar justamente sobre isso! Vou falar sobre os jogadores que vão compor o time e também dar os meus dois centavos aqui de opinião sobre o que eu acho do time e quais frutos eu acho que eles vão colher ao longo da caminhada aí! Beleza, meus amigos? Vamos abrir o vídeo aqui comentando que o KN está correndo contra o tempo para poder montar esse time porque eles querem participar da corrida para o Major! O primeiro classificatório brasileiro começa no dia 15 de agosto, então eles têm que montar esse time até lá, tem basicamente duas semanas aí, então tem que ser muito rápido, a parada tem que ser feita com agilidade! O primeiro nome que foi revelado desse time para a gente foi o Kaique! Numa entrevista que o KNG tinha dado lá para o ROC, para o Dust2 Brasil, ele já tinha revelado que pelo menos um dos integrantes do time ia ser um cara que já jogou com ele no passado e a galera começou já a teorizar muitos nomes, falaram até do Phelps, né? Inclusive o Phelps chegou a ser cotado nesse time, ele foi soldado pelo plano, porém ele preferiu ir para o fluxo, então o nome que o plano escolheu, o ex-companheiro de equipe do KN é o Kaique! O Kaique que já jogou com ele na época da G3X, muitos anos atrás, agora eles estão voltando a jogar juntos, né? E ficou só por isso por muito tempo, a line up era só o KN e o Kaique! Mas agora, recentemente, nós começamos a ter os nomes aí da equipe e o primeiro que foi revelado para a gente é o Piria! Quem trouxe a informação para a gente foi novamente o Dust2 Brasil e o repórter conta que o plano comprou o jogador Piria da Arctic, ambas as equipes já entraram em um acordo formal mesmo, já está assinado, comprado bonitinho e o anúncio vai ser feito nos próximos dias. O plano, inclusive, falou para a redação do Dust2 Brasil que eles estão montando o time e assim que tudo estiver acertado, todos os nomes definidos e contratados, eles irão anunciar para os fãs e para a mídia a line up completa. Isso tinha saído ontem para a gente no dia 1º e hoje, no dia 2, nós tivemos a confirmação dos outros dois nomes que vão compor a line up do plano. O primeiro que surgiu para a gente foi o IEL, a Draft5 postou para a gente que o IEL está encaminhado e acertado com o plano. Vale lembrar que o IEL veio de graça para o plano porque ele ficou no banco do MIBR até fevereiro desse ano aqui, até que o contrato dele expirou e ele estava fria gente e o KNG aproveitou isso muito bem com o plano. E algumas horas mais tarde desse repórter do Draft5, o Roque Marques postou lá na Dust2 Brasil para a gente que o plano, além de estar fechado com o IEL, também está negociando a chegada de Nex, exatamente, ex-jogador da PEN. O repórter ainda aprofunda bem a chegada do IEL ao time do plano. De acordo com as fontes próximas ao negócio, o IEL agrada desde o início do projeto do plano e ele e o KN tiveram várias conversas ao longo dos últimos meses. E recentemente, o ex-capitão do MIBR decidiu aceitar o convite e voltar à ativa. Agora, a respeito do Nex, ele não está 100% confirmado na equipe do plano ainda. Ele que está no banco de reservas da PEN já tem quase um mês aí. E agora, ambas as partes estão negociando um empréstimo, pelo menos à primeira vista. A expectativa é que essa transferência seja concluída até o final dessa semana aqui. Então, muito provavelmente, nós teremos um anúncio oficial da line-up completa do plano lá para a semana que vem. Se tudo se confirmar, se todas as trocas forem realmente concretizadas, a line-up do plano será Kaique, Nex, Pira, IEL e o KNG. Olhando para esse time de um âmbito geral, eu gosto bastante dos nomes que estão envolvidos aqui. O time vai ter muita bala, porque o Kaique é um bom jogador, Nex nem se fala, o Pira é uma mirinha jovem muito bacana. O IEL vem para ser o novo em-game líder desse time, o que é o mais importante, na minha opinião, porque ele vai tirar esse peso das costas do KN. A gente sabe como o nível de jogo do KN caiu desde que ele resolveu ser o em-game líder lá do MIBR, do plano em geral. Então, é muito importante ver que ele não vai fazer essa função no time do plano. Ele reconheceu que ele não é bom dando cal e trouxe um cara que é muito experiente nisso. Vale também lembrar que o IEL não vai vir para ser o segundo AWP. Pode até ser que isso aconteça, vira e mexe dentro do jogo, mas não vai ser o foco do time. Porque o IEL, para quem não sabe, ele não é AWP 100%, né? Ele se dá muito melhor com o Rifle, porém ele teve que assumir essa função de AWP ao decorrer dos anos aí, porém o IEL se dá muito bem com o Rifle também. Então, é isso, o KN vai ser o AWP principal, vai poder voltar a ser aquele AWP muito show, que brilhava na época da Immortals ao lado do Henrique. Sinto muita saudade dessa época, inclusive. Então, é um quinteto que realmente salta aos olhos, são nomes interessantes, que deixa a gente hypado para ver eles jogando, né? Obviamente, esse time foi montado para jogar aqui no Brasil. Eu não acredito que o foco desses caras é sair daqui. O próprio KN já tinha comentado em entrevista que agora ele está no momento de ficar aqui no Brasil, ficar perto da família, das filhas. Já tinha também comentado aqui, o foco principal do projeto é fortalecer o cenário brasileiro de CS. Então, se esses caras têm potencial para jogar fora do Brasil, eu acredito que não, e eu acho também que nem é o foco deles, né? No mais, o que eles mais querem realmente fazer é pegar uma vaga no Major do Brasil. Afinal de contas, eles vão jogar já o primeiro RMR que vai rolar no dia 15 de agosto, porém eu acho que para o primeiro RMR eles não vão conseguir se dar muito bem, não. Os grandes times do Brasil vão estar jogando esse campeonato, e dado o pouco tempo de preparação que eles têm, eles têm basicamente duas semanas de treino aí para poder se preparar para o campeonato, não vai ter como eles trocarem de frente com uma 0-0 Nation da vida, por exemplo. Uma Fluxo também, que é um time que vai vir muito forte para jogar esse torneio de RMR. A boa notícia é que nós vamos ter mais dois Open Qualifies para o RMR das Américas aqui no Brasil, então, uma vaga para o RMR, esses caras eu acho que eles conseguem sim. Agora, o Major é uma situação mais complicada, porque volta mais uma vez o papo dos grandes times. Além de 0-0 Nation, de um Fluxo, no RMR das Américas os caras vão enfrentar Imperial, Fúria. Então, meus amigos, vaga para o Major, eu acho que vai ser uma situação mais difícil, eu acho que eles não vão conseguir, não. Porém, para jogar aqui no Brasil, os campeonatos daqui, esses caras vão vir muito fortes, tem tudo para ser um dos melhores times do Brasil, ponto. É time para bater de frente contra o Fluxo, que também é um projeto que tem foco em jogar aqui no Brasil. Então, meus amigos, eles realmente vão fazer jus ao foco do projeto, que é fortalecer o cenário brasileiro. Nós já temos bons times jogando aqui no Brasil, porém, quanto mais nós tivermos, melhor. E esses caras, mano, realmente vão fortalecer para caramba o nosso cenário. Quem sabe, vendo o Fluxo, o Plano e além dos outros times que estão agora, como o Corinthians, novas organizadoras de campeonato apareçam para fazer bons campeonatos aqui no Brasil. Porque, desde a época da pandemia, o cenário está sofrendo bastante. A gente tem, basicamente, CBCS, Masters e alguns outros quebradinhos aí. Coisas bem básicas, né, que não tem dado muita audiência. Quem sabe agora, com o KNG jogando aqui no Brasil, um Phelps, um VSM, focados em jogar aqui. E a gente volte a ter mais olhos vendo o CS brasileiro, o que é muito importante. Então, gosto bastante desse time do Plano. Estou muito feliz aí de ver o KN voltando à ativa. Ainda mais ao lado de bons nomes, com um projeto muito bacana. Eu espero que isso aqui dê muita liga, dê muito certo. Comentem também a opinião de vocês aí embaixo, meus amigos. Quero saber o que vocês acham desse novo time do KNG. Eu sei que não é o que muita gente imaginou. O pessoal queria ver o KN ainda jogando em algum grande time brasileiro, né, jogando lá fora e tal. Mas, como ele mesmo já falou, ele está em outro momento. E é importante a gente aceitar que ele realmente está em outro momento. Não adianta ficar bravo, puto, falando, ah, mas eu queria ir em outro lugar. Gente, paciência, tá ligado? Vamos aceitar o que a gente tem. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Já dizia o ditado. Então, vamos aí ficar felizes, vamos hypar esse projeto, vamos hypar o cenário brasileiro, que é o mais importante. Demorou, meus amigos? No mais, é isso aqui para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem o likezão para mim aqui embaixo. Se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito. E a gente, então, se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho